Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou dar uma aprofundada aqui no modo de jogo que foi lançado nesta última atualização, o Timeline Survival. Eu vou estar explicando para vocês como ele funciona, vou falar dos pontos positivos, os pontos negativos e também vou dar a minha opinião no final sobre esse modo, tá bom? Bem, vamos lá. Para começar, esse é um modo muito simples de jogar, não tem segredo para aprender, não tem segredo, dica tem, mas não tem aquele segredo assim de quebrar o jogo para aprender sobre ele. Ele é um modo em relação ao tempo que demora para zerar, é similar ao Shadowland, porque você pode de pouco em pouco, você pode ir completando aqui os quadrados, os tijolos, os pisos aqui, entendeu? Você pode fazer no seu tempo, quando você tiver energia. O modo aqui, ele tem três níveis de andar, você vê esse andar que eu estou aqui, ele é o terceiro, olha quanto ele é grandão. Se eu não me engano, se eu não me engano, aqui tem dez bloquinhos, é dez bloquinhos que tem aqui, dez por dez. Ele aumenta de nível em nível, se é essa quantidade de bloquinhos, o primeiro tem pouco, o segundo, se eu não me engano, tem seis, ou é oito, e o último aqui tem dez. É, só tem três níveis, só eu esperava mais, mas é, vamos lá. Para você subir de um nível para o outro, do andar para o outro, você tem que achar os bloquinhos roxos, que tem o, a caveira e o, e umas espadas. Se você completar esse daí, é, você vai para a fase seguinte, isso na primeira, aí na, no segundo andar, você precisa de dois bossos, e no terceiro andar, você precisa de três bossos. Só que, uma das dicas que eu vou dar, é que você não quer, logo de cara, derrotar o boss, você quer esperar um pouco ele, para você derrotar ele, por quê? Eu vou explicar, já por quê, a não ser que você queira resetar o algo tabuleiro aqui, né, mas, o ideal é você esperar um pouco. É, para andar, o melhor jeito de andar aqui nessa fase, é a seguinte, que quando você anda, as quatro áreas laterais, assim, é, vamos dizer nos quatro sentidos aí, norte, sul, oeste, oeste, É, elas são reveladas, e a cor das outras áreas ao redor dela, é, você consegue saber que cor que é. O bom disso daí, é que você consegue saber aonde está o boss, que é sempre roxo, entendeu? Vou andar aqui em um bloquinho para vocês olharem. As dicas aqui, eles pedem para utilizar personagens speed, às vezes vilão, mas dá para você contornar isso daí com força bruta mesmo, Ou, com personagens universais, entendeu? Que eles, dão dano aí, mais, é, mais uniforme aí, em relação aos outros tipos. E para você andar, você gasta uma energia. Ou, até para você voltar também, vocês cuidam, porque, até para voltar para uma, bloquinho aqui que você teve, É, você gasta energia. Vou me mover aqui. Ó, eu já liberei o shopping ali em cima. Eu vou derrotar eles aqui. Vou colocar um espion universal aqui, só para vocês verem. O nível aqui no nível, no terceiro andar, lembra mais ou menos o nível dos, de dificuldade, do Shadowland, assim. Mais ou menos do andar 30, 40. Acho que até, acho que até, acho que até menos um pouco. Pelo menos os boss, os boss tem 13 milhões de HP, então é bem similar ao Shadowland. Aí você vê essas moedinhas aqui. Esse é o objetivo do jogo, já vou estar falando já. Sobre essas moedas. Eu quero andar aqui para o Shopping para vocês olharem. Aí isso, até para mover, você tem que mover para o Shopping para você conseguir comprar. Só para explicar também, quais que são as, o conteúdo que você encontra aqui nos quadradinhos. Que são as construções. As construções são buffs. Buffs assim que aumenta o HP de tipo de personagem alienígena, diminui o dano de recebido de combate, aumenta o dano que você dá em inimigos combate. É, por aí vai. É, tem o carrinho, é o Shopping, igual a gente está aqui agora. As espadas são os inimigos. Só a caveira é o mini boss. E a caveira com espada é o boss que você tem que derrotar para subir de nível. Tem uns baús também com... Que tem que dar buff, similar a esses daí de construção. De construção, também dá energia, que é o melhor de todos. É... E o mini boss, o bom de derrotar ele, por mais que não ocupe você de fazer, é que ele dá bastante moeda. E esse é o objetivo do jogo. Porque basicamente, o objetivo do jogo é você ficar coletando moeda e trocando por item bom. Por exemplo, olha aqui, ó. É... 120 Black Antimatter. É... É uma quantidade até considerável, por 55 moedas. É... E esse é o objetivo do jogo. Você ficar andando, coletando moeda, achando um bom Shopping e comprando coisa nele. Eu já vi gente achando aí, material de T3, por moeda, material de Awakening e até energia aqui para andar de fase, de medir, de bloquinho. É... Esses daí são os que mais valem a pena. E o objetivo... O objetivo é esse. O jogo é esse. Esse modo aqui é esse. Você andar, pegar... É... Moeda e ficar andando. É por isso que não é bom derrotar o boss logo de cara. Entendeu? Porque é bom você explorar... É... Pegar... O que vale a pena para você. E nessa linha aqui onde eu estou, é o ideal de andar. Por exemplo, eu... Por exemplo, ó... A minha direita aqui. Mas a direita é em cima aqui. É... Se eu for andar até ela, esse daqui é o ponto ideal. Por quê? Eu vou estar vendo quem está aqui do lado e as cores sobressalentes. Entendeu? É... Eu vou derrotar esse daqui, personagens femininos. Vou colocar aqui o... O Valkyrie, tá? Peguei poucos personagens femininos dessa vez, hein? Mas tá bom. É... É um... Uma coisa ruim aí... Esses tempos de loading, mas até que é... Não é tão curto. Não sei se por que eu estou bem do lado do Wi-Fi aqui. Espero que se não estivesse longe, assim, não... Se a pessoa está longe, não demore tanto, assim. Depois eu vou tentar utilizando meus dados móveis. Para saber se é rápido ou não. Aí, viu? Você libera para saber quem está do lado. Essa é a posição ideal. Por exemplo, no caso, eu iria em direção àquela construção ali, entendeu? Aí depois eu poderia subir... E ir fazendo meio que um zigue-zague. É igual um joguinho da cobra, entendeu? Esse que é o legal, porque você descobre onde tem item. É... Ah, outra coisa que tem também, que eu acho que uma vez só... Foi o teleporte. Ele é parecido com o ícone que está aqui embaixo do meu... Ícone de personagem. Se você for nele, você vai para o próximo teleporte. Se fica próximo do... Se fica no quadrado do teleporte mais próximo. Que pode ser em qualquer canto da fase aí. Eu não acho que vale a pena, porque ele gasta muita moeda. É... E algo é valioso. Outra coisa aí também, que não vale muito a pena... É... Esses pontos de interrogação, que às vezes pode ser um buff... Ou pode ser um debuff. Só que o debuff... Que esses pontos de interrogação, pode fazer em você... É... Não vale a pena o risco, porque... Às vezes eles tiram 10 pontos de... De energia temporal aqui... É... Às vezes diminui a defesa do seu personagem, tira HP... Então é muito arriscado. Então, no geral, assim... A não ser que você... Aí que entra o negocinho de sorte, né? Se tiver sentido com sorte, vai, mas... No geral, assim, vai de... De 10 vezes que eu vejo... Eu vou neles umas 3, entendeu? Então... Outra coisa... Que eu quero falar pra vocês... É os pontos negativos agora. Os pontos negativos... É que... A energia é muito escassa. Nossa... Demora muito pra repor essa energia. Olha... Em hora em hora você repõe um negocinho. Em um negocinho é um bloquinho. Ou seja... Um bloquinho por hora aqui, entendeu? Se a pessoa não tiver sorte... Nossa, mano... É... É muito... Muito ruim isso daí. De você... Às vezes você quer se mover... Você vê o bloquinho, mas tem que esperar uma hora pra se mover, nossa. É... E outra coisa também. Tipo... 90% dos shoppings que aparecem... Não tem nada de bom assim, entendeu? E... Outra coisa que é ruim... É que ele usa a energia. Além dessa energia que ele usa aqui pra se mover no bloco... Pra você batalhar... Ele usa energia e Boost Point, mano. É... Fica difícil equilibrar os Boost Point, entendeu? Porque você quer usar aí no... No... GBR... Que é o GBR, né? Contra o Galactus... Contra... Você quer usar aí até pra... Tentar não gastar muita energia aí... No conteúdo geral do jogo... Mas gastar Boost Point aqui, mano... Eu não acho que vale a pena, não. Vale a pena você querer usar... Um pouquinho de Boost Point aí no Dispatch... Ou algum outro modo aí que tá ficando... Porque agora ficou mais difícil aí de equilibrar, né? A energia... É... E esse aí é o modo, mano. Não tem... Esse é o... Não tem segredo, não. Os pontos positivos dele aí... Que eu vou falar pra você... Que tem, né? Que é fácil, né? Tem bastante tempo... Pra fazer... É pela sorte, assim... De descobrir, de jogar... Só digitar nesse tabuleirinho aqui... Já... Já é divertido... Já é o visual... Os Buffs se mantém pela temporada... Ou seja... Mesmo que você... Não tem uma conta tão... Forte aí, entendeu? Dá pra você manter aí... Os... Os Buffs e... Nas próximas vezes que você jogar... Você consegue... É... Manter essa... Essa vantagem sobre... Sobre os seus oponentes... É... E quando você zera a fase... Por exemplo, estou na fase 3, né? Se eu zera a fase 3... Eu volto pra... Eu consigo escolher a fase que eu quero jogar... Na 1, na 2, na 3 de novo. Entendeu? Aí você tem que escolher novamente... Aqui... Mais 12 personagens... Você pode escolher os mesmos também... É... Outra dica aí... Que eu falo pra vocês... Na hora de escolher personagem... É... Sempre escolher... Que são 12, né? Sempre escolher 3 Blast... 3 Universal... 3 Combat... E 3 Speed... Porque você vai ter aí... Uma boa variação... E tenta variar aí... Entre os tipos aí... Personagem feminino... Masculino... E herói e vilão... Por exemplo, ó... Eu peguei 2 Blast vilão... 1 herói... Peguei... 1 Universal herói... 2 vilão... Peguei 2 Combat herói... 1 vilão... Entendeu? E 3 Speed herói... É bom tá variando... Porque... Né? Nunca se sabe... É... Outra coisa também... É que nas notas de atualização... Eles colocaram uns bloquinhos vermelhos... Como vocês podem ver aí... É... Eu até agora não achei nenhum bloco vermelho, não... Pode ser que... É pelo tempo que eu joguei aqui... Eu não achei, né? Se alguém achou aí... Deixa nos comentários... Mas eu não achei... Provavelmente... A Netmarble vai lançar novos andares... Entendeu? Com dificuldades aí que... Utilize só T3... Ou Awakening... Entendeu? Mas é... Até que é um bom modo de jogo... Ele tem futuro... Dá pra melhorar... Tomara que não fique no beta aí... Pra sempre... Modo beta aí... Como... Outros modos aí de jogo... Mas é isso aí pessoal... Esse daí é o modo... Timeline Survival... É... Se eu descobrir mais alguma coisa aqui... Eu faço uma atualização aqui em outro vídeo... É... Se inscrevam no canal... Pra mais conteúdo aí de Marvel Future Fight... Mais conteúdo aí de jogos da Marvel também... Vou tentar... Voltar um pouco aí por... É... Marvel Future Revolution... Deixem um like no vídeo... Comentem aí o que vocês acharam desse modo... E até mais... Obrigado.